Esse movimento, eu tenho que ir subindo, o pé sai junto com o peito do chão, e quando ele vem aqui, ele tem que substituir, tem duas formas eu chegar aqui, que é por dentro mesmo, só que você precisa ter essa mobilidade de quadril para poder chegar aqui, e quando você não consegue chegar aqui, você pode vir pela diagonal, então você pensa aqui, você viu o que? Então, eu abro e substituo, olha só a troca, quando meu pé chega lá atrás do chão, é exatamente a hora que meu preto chega no chão, é diferente de fazer isso, tá? Então, eu abro e substituo, olha só a troca, é diferente de fazer isso, tá? Eu abro e substituo, olha só a troca, é diferente de fazer isso, tá? Eu abro e substituo, olha só a troca, é diferente de fazer isso, tá? Eu abro e substituo, olha só a troca, é diferente de fazer isso, tá? Eu abro e substituo, olha só a troca, é diferente de fazer isso, tá? Eu abro e substituo, olha só a troca, é diferente de fazer isso, tá? Eu abro e substituo, olha só a troca, é diferente de fazer isso, tá? Legenda Adriana Zanotto